Olá pessoal, tudo bom? Sou eu aqui novamente, Márcio Santos, aqui direto da MSTV E venho aqui mais uma vez mostrar mais uma novidade aqui do estúdio, mais uma aquisição, certo? Que é esse Follow Focus Remote, que vocês estão vendo aqui Vocês estão estranhando porque eu coloquei meu celular como monitor, então tem duas novidades Que é a monitoração sem fio aqui, que a Sony A7S me dá, certo? Vocês podem ver que eu estou com um novo monitor aqui, ok? E também a nova aquisição que é o Follow Focus Remote, que é a novidade que eu quero mostrar para vocês Como vocês podem ver agora, eu tenho um controle de foco Vou mostrar aqui, vou focar aqui nessa câmera que está captando Certo? Vocês estão vendo aqui, vou alterar o foco Para mim, isso remotamente, né? Vou deixar aqui Vocês estão vendo aqui, ó, eu estou com um monitor Tenho controle de diafragma aqui, ó, vou fechar aqui o diafragma Tá vendo como a minha imagem melhorou? Então, assim, vocês podem ver que é um recurso bem moderno Sem fio, não tem tractana, é um motor que fica na frente da lente Só que eu devo avisar para vocês, porque aqui é para a lente Sony, né? Então, qualquer lente Canon é compatível com esse Follow Focus Porque foi a escolha que eu fiz Então, vou aqui baixar o diafragma Para vocês verem Vou dar uma desfocada agora Vocês podem ver aí O controle de foco Vou focar novamente Então, você que tem sua produção de cinema Agora pode contar também Além da nossa Sony A7S Vocês podem contar também com o Follow Focus Remote aqui Faz suas produções publicitárias, ok? Um forte abraço Breve novidades E vamos somar aí com o Nébula Para que estabilização e controle de foco remoto, ok? Breve mais outro vídeo Um grande abraço, hein? Até mais! Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto